E teve mais, porque lembra que eu falei pra você que antes dessa fala, tanto do Newton Ribeiro, como também da fala do doutor Elias Matarassade, teve também uma fala mais técnica do promotor que está aqui fazendo essas acusações e pede a condenação dos réus? Pois então, ele pegou num ponto, Paulo Gomes, que acredito que seja uma pergunta que todo mundo está fazendo agora. Agora, será que o Daniel, ele foi emasculado antes de ser assassinado? O que aconteceu antes? O corte na garganta ou a emasculação do Daniel? Bom, todos os réus disseram que primeiro veio o corte no pescoço, depois a emasculação. Porém, o promotor de justiça, João Salles, apresentou aqui no tribunal do júri o depoimento de dois policiais civis que participaram desse inquérito. Meteram a mão na massa ali na investigação. E o que ele fez? Não é que eles vieram aqui, tá, Paulo? Foram aqueles depoimentos dados ainda quando esse inquérito tinha virado processo e foi para a justiça. Foi naquele momento que esses policiais civis falaram com o juiz aqui de São José dos Pinhais e prestaram o depoimento deles. E aí vem esse detalhe curioso que nós vamos trazer agora e que já foi exposto aos jurados. O que de fato aconteceu antes? O Daniel foi degolado primeiro ou foi emasculado? Um primeiro trecho de um dos policiais civis encarregados desse inquérito policial de 5 anos e 4 meses atrás. A minha opinião é que não existia nenhum ferimento de lesão no corpo, que ele foi castrado, não sei se o seu termo é correto. Emasculado. Emasculado, obrigado. Que ele foi emasculado ainda com vida, que tinha concurso de pessoas porque ele não tinha lesão. Até porque eu vou chegar no ponto da minha opinião e agora eu vou na opinião, a opinião até do marido que está querendo defender a honra da mulher. Qual que seria a graça de emascular um homem sem vida? Qual que seria a graça de retalhar um cadáver? Qual que seria a punição para um homem já morto ter seu pênis emasculado? Então a lógica toda da nossa investigação é justamente que se chegou até aquele ponto e seu objetivo realmente era punir, como ele mesmo relatou. Agora você vai ver o que vai acontecer, você errou o culo, você mexeu com a mulher errada. Esse seria o ponto que se eu vou emascular uma pessoa, eu quero ter o prazer. Então já que é para, digamos assim, viver a minha vingança no máximo, seria emascular a pessoa com vida. Até porque se fosse emascular a pessoa um cadáver, seria para fazer algo com o pênis, trazer o pênis para mostrar para alguém, para realmente exacerbar ele que tinha feito a vingança. Mas eu não tenho esse cuidado, após cortar o pênis ele simplesmente jogou fora. Mas aí eu sei. Essa é a minha opinião como investigador. E veja, hein, o Paulo Gomes, detalhe, essa é a minha opinião enquanto investigador. Porque se nós formos seguir aquele rito de um processo legal, na verdade quem deveria dar essas informações técnicas seria a perícia, a polícia científica. E esse investigador que nós estamos ouvindo, ele era o quê? Um investigador da polícia de São José dos Pinhais. E aí também tem aquela estratégia de defesa, né? Porque, imagine você, Paulo, se esse policial, esse investigador, vem aqui no fórum prestar depoimento em nome ali da acusação do Ministério Público. Como ele é uma testemunha, ele seria obrigado também a falar a verdade. E daria margem para os advogados de defesa a também fazer a pergunta por ele. Por isso essa estratégia, para não ter confusão ali na pergunta, na resposta, pegar um trechinho do vídeo e apresentar para os jurados. E teve jurado assim, ó, teve muita gente aqui do plenário do júri assim, poxa, é verdade, né? Não faz sentido realmente, já que o cara abusou da mulher do Edson Brits. Por que que vai matar primeiro? Não, tem que castrar primeiro. Aí o cara viu por que que tá acontecendo isso com ele. Então muita gente ficou com essa pulguinha atrás da orelha. Mas teve mais, que foi também apresentado pelo promotor Milton Salles. A possibilidade para o Ministério Público real de Juninho Riqueza ter matado Daniel não sozinho, mas com a ajuda de fato dos três rapazes que foram com ele lá para a zona rural de São José dos Pinhais. Mas da onde foi tirada essa informação? Bom, o Ministério Público se sustenta no trabalho da perícia técnica e fala até na forma como o sangue foi encontrado na zona rural. E tem mais, tem também um depoimento de um investigador de polícia que meteu a mão na massa nessa investigação. É esse trecho, Paulo Gomes, que nós vamos ouvir agora e eu gostaria que você também prestasse atenção. Acompanhe. Ele disse que segurou ele pela cabeça aqui e passou a faca. Só que a faca foi passada nessa posição e na outra posição. O cara quase se encontrou, né? E que cortou a genitália da vítima lá e arremessou. O arremesso está correto porque a forma que foi ficou na árvore lá. Então está dando certinho. Compatível com o corte no pescoço. Mesmo que a pessoa estivesse muito machucada, ele não teria condições de ficar sozinho. Alguém deve ter ajudado a imobilizar a vítima. Até porque, por mata, só para estar nos últimos suspiros para cortar a genitália dela, ela vai botar uma reação. Ela não vai aceitar isso ali. Está esperando acontecer. Então essa parte de... Deve ter alguém que segurou ele para poder cortar realmente, né? Da mesma forma que ajudou a transportar para dentro lá, da floresta ali, até levar atrás da árvore lá. Até que não foi arrastado, foi transportado. Até pela forma de braço, aquilo que você tem anteriormente. Então essa parte no local ali do crime, quando a pessoa foi morta, pode ser que ele cortou tal, mas sozinho não faria isso. É uma questão da imobilização da vítima e tudo isso. Qual o impacto que esses depoimentos, essas falas desses policiais terão nos jurados, é o que a gente vai saber. Atenção, atenção, hein, Paulo Gomes. Daqui a pouquinho. É, daqui a pouquinho. Porque se não houver nenhum imprevisto, ainda dentro do Cidade Alerta, nós traremos o resultado desse julgamento. Já, já eu vou detalhar tudo isso para você, na minha próxima participação, tá, Paulo? Obrigado, Vilches. A qualquer momento podemos ter o resultado, gente. A qualquer momento. Fechando o que o Vilches ali disse, os policiais vão lá e dizem, achamos, sim, que o jogador Daniel primeiro teve o pênis decepado e depois castrado, emasculado, e depois houve a facada. Só quero lembrar vocês que o laudo pericial do Instituto Médico Legal do Paraná disse o seguinte, não sabemos dizer, não sabemos dizer se o Daniel foi primeiro e depois decepado. O laudo médico diz que não tem resposta, ok? Tchau,バイ. Tchau,バイ.